Fala pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal coloquei em promoções os cactos aqui ó para limpar o estoque aqui de cactos esse aqui a novidade que chegou olha o tamanho a minha mão precisa gigante né cactos pessoal eu baixei o preço para limpar o estoque a partir de oito reais uma milária tem de 8 12 12 esse copia por aqui chileno era 22 abaixei para 15 reais ó tem apenas três esses aqui é 10 12 e 12 reais ó e isso aqui é novo entrou agora para o catálogo tá 18 reais ó tem o do 3 disponível dele até com a mudinha lindo né de 18 esse aqui estava 20 abaixei para 18 ó e o moza baixei o preço também para sair logo uma milária martesiana 16 nivosa 10 poltona de soga pessoal baixei ó e 50 tá 40 reais então três cuia esse jamacuru tá 10 esse aqui tá 18 ó e o ginocalice ó 15 reais ó e a florina baixei para limpar o estoque aqui na estufa em pessoal ó e e aqui tá 15 também ó cheio de botão para furia é o telocactus ó tá no pote 11 todos os cactos aqui aqui estão no pote 11 que só essa paródia o toni só já como dia o tamanho 14 reais ó esse é o único que tá no pote 9 mas como vocês podem ver ó tá do tamanho do pote tá vendo alguns já tem umas mudinha aqui ó ó ó e a flor e já ó e isso aqui é o cacto popular é cacto balão ó tá 50 novidade aí para vocês ó e quem não tiver interesse nesse gigante tem um ele menor assim ó e não o único também ó tá com as mudinha aqui do lado desse aqui eu tenho cinco disponível ele dá uma flor bem grande esse ele é menor pessoal mas porém tá cheio de muda olha só que a florzinha dele ó o cristata tem um assim pequena no pote 11 e tem ela aqui assim ó o de 55 abaixei para 48 tá lá no pote 17 né e acabar com o estoque de cá que isso aqui já tá vendido pessoal o cliente encomendou já tá esperando o próximo catálogo ó a maioria aqui é de 8 12 14 reais a lobiv aqui ó tem só uma coroa de frade tem só um esse aqui tá 10 ó é bem cheia né cheia de mudinha mamilária nivosa e tem um cacto lua aqui ó ou dominó ou dominó né que o pessoal fala né tá 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 14 esse aqui tá 16 ó o modo se não me engano acho que tá 16 também pessoal ó cacta azul ó promoção relâmpago aí para vocês em e aguarde aí pessoal que vai ter muita novidade aí próximo álbum aí para vocês dia 31 lembra vai cair na segunda-feira pessoal vai ter muitas novidades para vocês aí então fique atento aí vai ter suculentas únicas aí entendeu e meu número tá na tela salva aí ó deixar o contato aí e segue a gente aí no instagram que eu só posto bastante novidade lá o nosso cultivo aí do dia a dia está tudo lá em olha o tamanho dessa linda né é isso aí até o próximo vídeo valeu fui ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.